Legal. Certa vez, um Vaishnava convidou seu amigo para almoçar. E ele serviu para esse amigo o alimento que normalmente ele oferecia para a deidade da sua casa. Durante a conversa, ele perguntou ao seu amigo que tipo de atividade devocional que ele fazia. O amigo ficou com raiva e disse. Do que você está falando? Serviço devocional? Eu não acredito em Deus. Depois de ouvir isso do amigo, o Vaishnava ficou atordoado. Ele começou a lamentar diante da deidade, que havia cometido um grande erro em convidar aquele amigo ateu para receber o cesto de alimentos que foram oferecidos à deidade. Então, Deus pessoalmente apareceu diante dele e disse. Por que você está se lamentando em dar o alimento espiritualizado para alguém, mesmo que seja um ateu? Olhe para mim. Há eras que eu tenho alimentado ateus ilimitados no mundo. Então, você está vendo alguma lamentação em mim? Ainda assim, de cada corpo como se fosse um pai. A partir daquele dia, aquele Vaishnava nunca mais negligenciou de dar comida a qualquer pessoa que ele encontrasse. Não importando se ela é ateu, ou se ela acredita em Deus. Tem uma citação no Bhagavad Gita que diz o seguinte. Eu não invejo ninguém, nem sou parcial com ninguém. Eu sou igual para todos. Mas quem me presta serviço em devoção, ele é um amigo. Está em mim, e eu também sou amigo para ele. Eu sou um amigo para ele.